E aí, galerinha! Tudo bem com vocês? Aqui é o Adeloca! Seja muito bem-vindo ao meu canal! Vamos aprender as cores em inglês e português! Vamos aprender as cores em inglês e português! Música Green Verde Red Vermelho Pink Rosa Blue Azul Esse foi o nosso vídeo de hoje! Até a próxima! Tchau, tchau!